Dona Lucimara sofre com varizes desde os 17 anos, quando engravidou pela primeira vez. Só decidiu fazer a cirurgia quase 30 anos depois, quando as dores e o incômodo nas pernas começaram também a prejudicar no trabalho. Eu arrastava a perna, então eu acho que foi isso que me prejudicou no serviço. Porque eu comecei a dar muito atestado, aí entrei de férias, quando eu voltei tinha outra pessoa no meu lugar. As varizes são veias dilatadas pela má circulação sanguínea e atingem 30% da população adulta. Se não forem tratadas, podem gerar sérias complicações para os pacientes. As consequências a gente tem a formação de flebites, que são inflamações dessas veias, que podem propiciar a formação de trombos, aí ela teria trombose. Esses trombos caem na circulação, vão para o pulmão, expõem a vida do paciente a risco. E as úlceras, devido ao represamento e acúmulo de líquido nos membros inferiores, ocorre a formação de úlceras. São as úlceras varicosas, que são de difícil tratamento também. Se tratada no início, quando a doença se manifesta pelas microvarizes, o acompanhamento médico é feito através de esclerose química ou laser, além do uso de meias elásticas. Se o quadro se agravar, a cirurgia pode ser a única solução. O mutirão, iniciado em abril por este hospital, tem como objetivo agilizar o atendimento aos pacientes. O mutirão é um projeto do governo tentando diminuir o represamento de pacientes que não têm acesso ao tratamento cirúrgico pela demanda ser muito grande. Em Caçapavo, no interior de São Paulo, a lista de espera era de três anos. Apenas um paciente era operado por semana, mas com o mutirão, esse número subiu para até 15. A previsão é que 136 pacientes sejam operados até o final de junho. Após a cirurgia, Dona Lucimara sente a diferença no corpo e na autoestima. Eu sentia minhas pernas pesadas. Sempre que eu saía, eu tinha que estar colocando um apoio, porque eu não conseguia ficar com a perna para baixo. Dava muita pressão, queimava o lugar. Era muito desconfortável. E sem falar também que eu não podia pôr uma roupa qualquer que parecesse, que eu tinha vergonha. Mas eu não sinto mais, a perna está bonita. Todo mundo que vê fala, nossa, que diferença de perna. Porque mesmo com calça assim, colada, dava para você ver a minha avareza. Então era muito feio.